Temos em frente ainda a Izalith, a DLC, o Sif e as catacumbas. Ah, e New Londo também. É bastante coisa até. Agora, pra continuar, basta ir para... Filho do caos. Filho do caos. Vamos, Nelson. Bem-vindo à live. Fala comigo. Não há itens pra comprar. Ah, dá pra upar isso aqui, hein? Vamos upar. 8.500 precisa. Mais 8. 10.000 o próximo. Tá. Malu Tecidos, obrigado pelo resub. Eu sempre te respondo. Você se enganou aí, mano? Vamos lá. Só seguir aqui, né? Aqui. Não, não. É aqui. Ou não. É aqui. Eu não lembro qual é o caminho para o... Para Quileg. É aqui, é aqui que eu tenho que seguir. Izalith. Vamos embora. Nem lembro direito dessa parte aqui, mano. Ruínos do demônio. Vamos ver o que temos para cá. Lugar meio caótico. Lugar meio caótico. Pontezinha ali embaixo, já. Vamos ver qual é que é. A fogue... Ah, é. O fogueiro tem que... Tipo, eu já ativei ela. Só que eu tenho que descansar nela para... Se eu morrer, eu volto aqui. Esqueci disso. Se me atacar, eu vou atacar. Se me atacar, eu vou atacar. Ah. Ah. Os bichos são fortes, hein. Vamos lembrar dessa porra aí. Vamos queimar. Vamos queimar tudo. Caramba, o dano. Vermífugo. Só os nojentos aqui, credo. Só os nojentos. Deixa eu dar uma olhadinha o que tem aqui de... Do outro lado dessa ponte. Opa. Opa. Ele não ia cair nunca, mano. Olha os verme. Olha os verme. Ué? Só isso? Saiu tipo só um verme. Vamos ver o que tem aqui. Olha que... Engraçado. Dá para... Tá. Um caminho vai para lava, o outro vai para cá. Beleza. Como é que é o glitch nesse boss? Vocês estão falando aí. É um exploit ou é alguma coisa engraçada? Inclusive, já estamos no boss. Já é para enfrentar o boss, porque senão aquela névoa teria sumido. Vou me curar aqui. Eu não vou fazer glitch, não. Vamos ver. Eu nem lembro desse bicho, mano. Eu sei que ele tem muita vida, se eu não me engano. Vamos ver. A gente pega o bagulho e fica puto, né? Acho que é isso. Ah, puto. Vamos ver qual aqui é. Meu dano está ok, né? Ele só está puto mesmo. Soltou um fogaréu ali, hein? Vou até me curar de novo. Fica só nessas. Ai, pegou. Alastramento incessante. Quase. Difícil esse chefe, hein, mano? Como é que é o glitch nele, mano? Agora que eu já matei, tá ligado? Agora está liberado o caminho. Está liberado. Boa noite, de Buenas. Nunca se interessou em jogar um out-in-ground. Vamos se vestir da irmã dele, então, mano. São bons jogos. Vamos se vestir da irmã dele, então. Cadê? Capuz, áureo e negro. Vamos ler um pouquinho sobre a... Nossa roupa aqui. Bruxa Quelana de Izalit. Mãe da piromancia e uma das filhas do caos. Usava esse capuz antes mesmo da era de fogo e ele proporcionava grande resistência a fogo, veneno e outros perigos. Ótimo. Ótimo. Virei um dementador. Bom, esse chefe possivelmente é opcional, né? Deve ter uma forma de atravessar o lago de lava lá sem precisar secar ele. Talvez. Não é opcional? Não tem uma forma de atravessar o lago sem? É que eu pensei aí... Galera do Speed Run iria gostar, tá ligado? De ter uma forma de pular. Se bem que eles usam glitch pra caralho, né, mano? Ah, esse aqui tá com só... Cinco? Eu vou ver se consigo avançar só com cinco curas. Tem um monte de demônio pra matar aqui, mano. Boa noite, meus nobres. Como estão? Tudo bem? Espero que sim. Boa live e ótimo final de semana para geral. Xeraguparaibano. Grandissíssimo. Valeu, mano. Dá aquela exploradinha. De pé descalço nessa brasa, hein? Minha nossa. Cuidado... Cuidado pra não avançar muito em Lost Easily. Sem fazer o pacto para salvar o Solaire. Ih, rapaz. Verdade. Vamos... Verdade, eu não faço ideia do que tu tá falando, mas eu acredito. Ahn... Vamos dar uma olhadinha, então. Qual é o... Procedimento. Que eu quero salvar o Solaire dessa vez, tá ligado? Entrega 30 humanidades à Quilana. É aquela mina presa na parede? Cara, essas quests aqui é difícil de entender, né, mano? Caralho. Tá, tô vendo aqui. Na ponte para Lost Easily. O Solaire pode sobreviver esse encontro se o jogador joins the daughter of Chaos Covenant first and gives Quilag's sisters 30 humanidades. Tá, é isso. Vamos lá farmar, rapaz! Bora lá farmar. É no esgoto, né? Melhor lugar possível pra farmar rato. A gente precisa de... Ah, não precisa de muito, ó. A gente já tem 12, 13, 14, 15. Tem umas 15 aí pra entregar. A não ser que eu tenha que primeiro botar no meu stat ali e depois eu entrego, né? Nesse caso eu tenho 16. Tá, então... Deixa eu ver se eu entendi. Eu posso botar... Eu posso consumir essas humanidades pra aumentar o numerozinho ali e elas vão poder ser entregues também. Tipo, eu não vou consumir elas. De fato. É isso? Ou tem que entregar como um item mesmo, tá ligado? Porque se der pra consumir elas, eu vou aumentar meu drop rate, tá ligado? Se eu meter umas 10 aqui, eu aumento o drop rate, daí é mais fácil de farmar as humanidades. Não é para usar? Tem que usar primeiro. Não é pra usar? E o comentário é o seguinte. Tem que usar. Ah, meus amigos. Tu vai usar as 30 e depois dar pra ela as 30. Você consome e depois oferece. Tá bom. E aí? Quem tá falando a verdade agora? Tem que usar, né? Tá, vamos usar tudo então. Na verdade, não. Vamos... Vamos... Pra correr menos risco de perder, vamos usar só até 10 aqui. Então... Ahn... 4 mais 1 ali. Na pior das hipóteses, eu farmo de novo. Anal... Anal... Anel... Meu Deus. Pronto. Peguei, botei o anal. Calma. Alphancuriski. Tô aprendendo a fazer games na Unreal Engine. Tem tutorial pra fazer um game em duas horas. Muito maneiro. Nova Wolf. Tá aprendendo a fazer na Unreal Engine. No site da EBAC você encontra curso. Opa, olha quanto rato tem aqui, mano. Já começa com uma aqui, ó. Ó. Direto. Aí eu gostei. Ver se tem mais ratos aqui. Pô, mano. Esse cantinho foi feito pra formar rato, né? Foi feito pra formar rato. Eu acho que eu só vou vir até aqui. Mano. Precisa das humanidades. Compre a piromancia nuvem luminosa com o enguinho. E usa na porta antes do Lost Isalip. Vai matar o bicho do outro lado. Ah, meu Deus. Os caras não sobrevivem sem um glitchzinho. Pelo amor de Deus, mano. Não, eu prefiro formar o Júnior. Obrigado pela dica de qualquer forma, cara. Valeu, Miranda, também. Não, não. Sem glitch, pessoal. Vamos fazer na raça. Pô, mó facinho, ó. Mal comecei aqui. Já peguei uma. Podia ter pelo menos um drop por run, né? Um drop por run, já ficava feliz, já. Falta uma. Foi mais rápido do que eu esperava isso aqui. Aí, acabou. Ó, minha nossa. Fechou? 18, 19, 20, 21, 22. Pronto. Fiquei com duas a mais ainda. Fiquei que eu... Tinha acertado a conta. Funky, para a alegria geral, poderia jogar um rato para cima? Fala, Funky. Acompanho você faz um tempão. Você é foda. Também aproveitar para mandar um Eu te amo, para a minha namorada que está vendo a live também. Franklin, quais seus planos long time? Você pensa em um dia fazer um jogo tipo Max ou virar Sucílio uma dev de jogos ou algo na indústria? ABS Ratio. Pronto. Adeus, Ratalhada. Deixa eu comprar Pirocância. Qual é o pica, mano? Bola de fogo? Sou eu, bola de fogo. Ah, ele não vende? Qual é a bolona de fogo a maior, mano? Dá para upar a mãozinha, assim. Vamos upar. Dá para upar mais. Vai até mais 15, né? Vocês falaram. Nossa, agora está ao P. Combustão? É combustão aquela? A bolona maior? Opa, até mais 10 que libera outro vendedor. Ah, vai aparecer a Quilina lá no pântano. Tá. Qual pântano é? Bruxa do pântano. Blight Town. Ah, Blight Town. Tá certo. É lá na base de Blight Town. Vamos aproveitar. Vamos lá. Eu fiquei pensando qual o pântano. Daí eu me lembrei. Nossa, acho que é o único pântano que tem nesse jogo, né? Como é que não vai ter um pântano? Legal que estou do lado de onde eu preciso ir. Na base da ponte gigante. Vamos lá. Ah, essa é a ponte que vocês estavam falando. ou é nesse lado aqui? Cidade das moléstias. Nossa, uma escuridão aqui, né, mano? Onde é que está essa vendedora? Um dos pilares da esquerda? Sai, Arigua. Aqui. Alô? Nossa! Foi tu quem quis. Ih, lá vem os outros. Eita. Ah, está um monte de excremento. Desistiu, né? Otário. É a mesma roupa mesmo, é verdade. É ela? Peraí, essa é a... Essa é a tal da irmã do bichão gigante, mano? Eu achava que ela estava morta, entendeu? O bichão estava protegendo umas roupas, tipo, eu achei que era tipo a tumba da mina, tá ligado? Ela fakeou a morte dela! para fugir daquele chato, daquele irmão insuportável. Ele tem mais de uma irmã, tem muitas irmãs. Vai entender, cara. Uh! Sou eu, grande bola de fogo! Vamos lá, o que temos aqui? Eu vou comprar grande bola de fogo, porque o calor está de matar. Tem combustão, combustão grande, bababá. Tudo isso dá para ser usado, viu? Tipo, não tem restrição nenhuma, não preciso upar nada. Qual vocês acham mais interessante upar? Pegar, aliás. Nossa, o açoite de fogo deve ser fraquinho, né? Tem 80 usos. Eu teria aqui upar o conhecimento para poder usar. Tem uns que ocupam dois espaços, né? Ó, cadê? Nenhum aqui ocupa dois espaços? Ah, aqui não. Combustão, tempestade, tempestade de fogo, 30k, nossa, é bem caro. Nossa, 20k é bem caro, vou ter que farmar. Vou ter que farmar porque eu não tenho muito... Você tem que ter paciência, mas não me espera muito mais. Quer dizer, eu até tenho esse pátio, velho. Ah, eu tenho. Vou usar para isso, vai. Vou dar umas duas dessas. Mas eu acho que eu vou pegar só a grande bola de fogo por enquanto. Sou eu grande bola de fogo. Não, não vá. O que você faz, o meu tempo foi gastado em você. Eu tenho que ir lá na fogueira para repor o negócio. Puta a rua ali. Não, eu vou continuar a Isalit. Vamos lá, depois eu testo. Vamos fazer o pacto, então. At the rear, o pacto. Grande bola de fogo, ca... Nossa. Calma lá. Porra. Qual dessa é melhor? Essa aqui exige dois. Ah, deve ser mais forte. Eu precisaria... Quanto de conhecimento eu precisaria upar para poder usar dois espaços? Nossa, o cast time é praticamente o mesmo. Só tem menos usos. Quanto de conhecimento para abrir dois espaços? Brian, lindo. Valeu, mano. Quatorze? Ah, talvez eu upe para poder usar. Oferecer humanidade. Vamos lá. Vamos começar com essas dez. Vamos começar com essas dez. A classificação ganha. Tá. Vamos abrir... Vamos estourar o champanhe. Vamos estourar as humanidades. Uma dessa... E todas essas. Caralho, dezoito humanidades de uma vez. Deus me livre. Vamos começar com essa... Uh, tempestade de caos. Ela não fala, né? Tá bom. Abriu a porta? Qual é que é? Vamos testar essa... Essa parada aí. Ah, não dá para usar. Dois espaços. Para falar ela que não precisa do anel. Onde é que pega o anel? Não é essa a porta? Isso aqui não serve para nada, então? Vocês falaram o que dava para entrar aqui? Oh, acho que eu me enganei. Agora tu... Agora abriu a ponte. Tu precisa matar o inseto que atacaria o Soler. É uma porta em... Lost Isalich. Tá. Eu estou praticamente seguindo um detonado com vocês, cara. Chegou um... Bode. Vou botar fogo nele que já está no fogo. Minha nossa, é forte. O Caba. Eita porra. Kick Remit. Sou seu fã. Olha a armadura de espinhos, cara. Vai cair. Vai cair. Caiu. Nossa, que covardia. Credo. Que covardia. Meu Deus do céu. Meu Deus. Que covarde. Que covardia, cara. Se eu perdi o item, foi merecido, viu? Se eu perdi o item, foi merecido. Pelo jeito... Ou ele não dropa item ou eu perdi. Quem manda ele vir me enfrentar nesse local? Opa, esqueci. Eu tenho que... Ver lá atrás. Deixa eu só ver se não ficou... Acho que aquele item é drop fixo. Eu tenho que ir lá ver os demônios lá. E olha o reaproveitamento de boss. Não pegou de dó. Muito forte. Nossa, muito forte. Vamos ver se o escudo tanca. Vamos ver se o escudo tanca. Vamos ver se o escudo tanca. Passou em cima da cabeça. Droga. Estava comprometido com o ataque. Morri. Meu Deus do céu. Nem enxergo. Meu Deus. Puta que pariu. Credo. Gancadíssimo, cara. Vamos lá pegar as armas. Eu dei o golpe que, depois de terminar, ainda te atinge. Uma puta falta de sacanagem. Ixi. Trocou dois, mano. Agro... Agro três! Vamos lá, galera. Vocês vão cair no penhasco. Eles caem nesse penhasco. Opa. Estou aqui, galera. Olha que bonitinho, dando a volta para me pegar, mano. Isso. Um por um. Isso. Vem aqui. Vem aqui, porra. Isso. Vai ter que ir por parques. Ah, droga. Que é isso? O... O shit foi essa. O... 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 Vem, bichinho, 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 bichinho. Funky, tem uma mecânica que você é infectado com os ovos dos servos da Kilar. Você tem que atacar e esperar eles atacarem de volta. E se eu não quiser ser... Infectado pelos ovos da Kileg, mano? Tô aqui. Tô aqui. Eita, porra! Não, 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 não. Não deu tempo. Levanta, corno. Porra! 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 Mal no cu. Valeu, Thiago. Vem, vem. 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 Uno per uno. O legal é que, tipo... Mesmo no nível alto, mesmo dando porrada pra caralho nos bichos, tu ainda toma um puta dano deles, tá ligado? Isso é comum no Souls. Pra também não ficar tão monótono, né? Vai dando uma escalada na dificuldade, tá ligado? Será que consigo passar aqui sem anel nenhum? Vamos tentar. Não consigo. Se o Par Madura não recebe menos dano, aí eu não sei. Cara, eu joguei várias vezes já o Souls aqui em live e as pessoas nunca me recomendavam o Par Madura. Segundo as pessoas, nunca valia a pena. Porra, sério? Vou ter que me enfiar na lava só por causa desse itemzinho. Peguei, foda-se. Ah, droga. 37 mil, eu vou ter que vir pra cá. Ai, devia ter... Puta, devia ter equipado o anel, né? Que vacio. É que eu não pensei que eu ia morrer, mano. Eu achei que daria tempo. Se fosse o Dark Souls 2, daria um respawn com gosto. Cara, o Dark Souls 2... Ele... Ele tem alguns... Não digo problemas, né? Porque, enfim, faz parte do jeitão do jogo, né? É só outra pegada. Ele tem uns probleminhas... Que o Lords of the Fallen copiou. No caso é... Expande inimigos em certos locais que tu tem que passar. E uma coisa muito, muito frustrante no Dark Souls 2 é que as interações com névoas não te deixam invencível. Então, tu tem que chegar lá na porra da névoa, interagir... Do jeito... Daquele jeito lerdão dele entrar na névoa. E tu ainda pode ser interrompido tomando porrada. Então... Às vezes tu vai pro boss... Morre, né? Tem que atravessar a área inteira que tá cheio de inimigos. Daí chega lá na névoa. Tu não pode entrar na névoa. Tu não fica imortal entrando na névoa. É muito frustrante, cara. É um negócio que tu tem que se obrigar a se acostumar. Bom, o bom é que assim... Se tu começar jogando o Dark Souls 2 e depois ir pros outros... Tu vai achar uma delícia esse negócio da névoa te deixar imortal. Nossa, tem vários desse bichinho aí. Tentar lurar um por um. Isso. Vem. Ah, esperto. Ah, ah. Que barulho é esse? Então tá bom, então. Ah. Ah, ah. 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 Vem tiozinho Um por um Vamo Vamo Fogo no mapa de fogo Também que toma Stagger Acabou Aff, tinha um golpe Lá tá a névoa Testa a infecção de vermes Esse bicho é estranho Tá, daqui a pouco eu testo Vamo Rolou os bichão nojento mano Ah, fogueirinha ta aqui Rolou os bichão nojento Rolou os bichão nojento Rolou os bichão nojento Essa aqui eu acho que já da pra acender Já né Valeu Valeu Pedro Henrique Machado Vem O que achou de Death Stranding Eu vi um podcast recentemente Que você falou que achava bem tranquilo E relaxante ficar andando pelo mundo E me interessei porque senti isso com Zelda BOTW É verdade É um jogo relaxante cara Só que a parte de combate eu acho chata Eu acho... Ah, tem que gastar esses... Eu vou guardar pra upar mano Rapidão, será que essa fogueira tem TP mano? Que daí eu vou lá pra upar a chama A mão né Eu volto aqui Ela tem que tá com uma kart que não vai ter Não tem? Então deixa Valeu Tanaka pelo superchat Então o jogo é relaxante Só que o combate eu acho chato cara Do Death Stranding mano Aquela parte lá que tu tem que passar pelos alcatrão lá Com os mortos Ah, muito chato Muito chato Olha o grandalhão Olha o grandalhão Ou não Ou 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 Nossa, me matou de dó Que ainda me joga bem longe Aí eu gostei Degustado Só nos HitGrill Que até que dá bastante dano né? É um bicho que tá aqui no fogo Ah, esse aí vai ter que cair mano Um deles vai ter que cair Não cai porra Ah Vem aqui Corno Vem Filha da puta Ou desgraça Não mano Ah Tá bom Não vai pegar fogo Filha da puta Tentei fazer ele cair mas não rolou Tentei fazer ele cair mas não rolou Caralho Ah, acabou Vai ter mais um Nossa mãe do céu quantos Acho que é mais seguro enfrentar pelas costinhas mesmo Foi só falar né Foi só falar Vamos lá Uh oh Ah não Essa porra quebrou minha arma Nossa Hã? Não sei Alguma arma quebrou Quebrou a mão Quebrou a mão Ah Dá pra ouvir Ela fazendo mais barulho Quando bate Ih, esses aqui tão mais difíceis Quebrou a luva Quebrou a luva Qual o sentido mano Dá pra escapar do agarrão mais rápido se apertar R1 e L1 Pô, pior que eu tentei apertar uns botões mas não era R1 e L1 ó Os face buttons eu tentei Não dá pra ver a correntinha Não dá pra ver a correntinha Uh, prazeiro Quebrou a correntinha 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 Quebrou a correntinha